Numa folha qualquer eu desenho um sol amarelo E com cinco ou seis retas é fácil fazer um castelo Corro lápis em torno da mão e me dou uma luva E se faço chover com dois riscos tenho um guarda-chuva Se um pinguinho de tinta cai num pedacinho azul do papel Num instante imagino uma linda gaivota voar no céu Vai voando contornando a imensa curva Norte e sul vou com ela Viajando Havaí, Pequim ou Istambul Pinto um barco a vela branco navegando Onde é tanto céu e mar num beijo azul Entre as nuvens vem surgindo um lindo avião Rosa e grenar tudo em volta Colorindo com suas luzes a piscar Basta imaginar e ele está partindo sereno e lindo E se a gente quiser Ele vai pousar Numa folha qualquer eu desenho um navio de partida Com alguns bons amigos bebendo de bem com a vida De uma América a outra consigo passar num segundo Giro um simples compasso e num círculo eu faço o mundo Um menino caminha e caminhando chega no muro E ali logo em frente a esperar pela gente o futuro está E o futuro é uma astronave que tentamos pilotar Não tem tempo, nem piedade, nem tem hora de chegar Sem pedir licença, muda nossa vida Depois convida a rir ou chorar Nessa estrada não nos cabe conhecer ou ver O que virá o fim dela Ninguém sabe bem ao certo onde vai dar Vamos todos numa linda passarela De uma aquarela que um dia enfim Descolorirá numa folha qualquer Eu desenho um sol amarelo Que descolorirá e com cinco ou seis retas É fácil fazer um castelo Que descolorirá Gira um simples compasso e num círculo eu faço o mundo Que descolorirá E aí pessoal ligado no Cifra Club Eu sou o Leo Imar E hoje eu vou ensinar a versão completa da música aquarela do Toquinho E vou usar esse violão aqui que é o Eagle MN860 Bom, a gravação de estúdio dessa música Tem um arranjo com vários instrumentos Tem uns sintetizadores Então eu tive que fazer uma adaptação Pra gente poder tocar só com o violão Na introdução a gente vai fazer um solinho A harmonia vai ser baseada nesses acordes aqui Sol maior Repare que a gente usa só o dedo dois aqui O sol com baixo em si É só com o dedo um O dó maior E o dó com baixo em ré Então quando a gente estiver tocando solo Nós não vamos montar esses acordes claramente Porque tem uma melodia junto Mas são esses acordes que fazem o acompanhamento da introdução Inclusive se você tiver alguém pra tocar junto Um faz a base com esses acordes que eu mostrei E o outro faz o solinho Que é esse aqui Eu vou tocar a introdução uma vez devagar E logo depois eu vou mostrar por partes Bom, a primeira coisa É ver como que a gente vai usar a mão direita O polegar vai tocar na mizona E os dedos indicador, médio e anelar Vão tocar nas cordas ré Sol e si Vamos lá então No primeiro acorde A gente vai começar tocando com o polegar E o médio ao mesmo tempo Depois tem um toque com o indicador e o médio Aí a gente vai apertar a segunda casa Da corda sol vai tocar uma vez Depois outro toque na corda sol Agora solta E por último toque com anelar No próximo acorde a gente vai começar com um arpejinho Aí tem um toque na segunda casa da corda sol E dois toques para a terminal Na segunda parte a gente vai seguir a mesma ideia Olha só No primeiro acorde a gente vai tocar assim E no segundo desse jeito aqui Pronto, agora é só juntar as partes que a gente toca a introdução Lembrando que a gente toca cada parte uma vez E depois repete Na primeira parte a gente vai começar a tocar um dedilhado Que vai ser usado no resto da música Os acordes são os mesmos que eu mostrei na introdução Olha só Na primeira parte a gente vai ficar repetindo essa sequência de acordes aqui Bom, o dedilhado aqui segue um padrão Eu vou dividir em duas partes para ficar mais organizado Mas na verdade a gente só precisa de aprender o padrão Que é esse aqui Primeiro a gente toca com o polegar Depois com o indicador Médio Aí tem um toque com o anelar Que a gente vai acertar a corda si e a corda sol ao mesmo tempo Polegar Indicador Médio Aí o toque do anelar Das duas cordas Para fechar Um toque com o indicador Polegar E indicador Esse é o padrão que a gente vai tocar nos acordes O que pode variar aqui É a posição da mão direita em relação às cordas Por exemplo O sol maior Você viu que a gente toca na mizona Nas cordas Ré Sol E si No sol com baixo em si A gente vai tocar com o polegar na corda lá Os outros dedos são iguais Então na primeira parte A gente vai tocar o dedilhado padrão Uma vez em cada acorde Na segunda parte também Uma vez em cada acorde Aqui no dó maior A mão direita toca igual no sol com baixo em si E no dó com baixo em ré A gente vai descer a mão direita Aqui Para as quatro primeiras cordas Então durante a primeira parte da música É só a gente ficar repetindo Isso que eu acabei de ensinar No pré-refrão O dedilhado continua o mesmo E tem esses acordes novos aqui O mi menor O mi menor Com baixo em ré Que é com as cordas soltas mesmo E o fá com sétima maior Vamos dar uma olhada Se um pinguinho de tinta Cai num pedacinho azul do papel Num instante imagina Uma linda gaivota voar no céu Vai voar no céu O dedilhado do pré-refrão é o mesmo O que vai mudar aqui são os acordes Como eu já ensinei o dedilhado Eu vou tocar tudo de uma vez É só ter atenção nas cordas Que a mão direita vai tocar Para isso serve o diagram do acorde aqui Na bolinha preenchida A gente vai tocar com o polegar E nas outras bolinhas Com os outros três dedos Onde tem X a gente não toca Vamos ver então O dedilhado do pré-refrão é esse aqui O dedilhado do pré-refrão é o mesmo Detalhe que nesse último acorde do pré-refrão, o C com baixo em Ré, a gente toca o dedilhado duas vezes. E logo depois disso começa o refrão. No refrão o dedilhado ainda é o mesmo, e além daqueles acordes que eu já mostrei, tem esses aqui também, o Ré com baixo em Fá sustenido, o C com baixo em Mi, e tem esse desenho aqui do Dó maior, mas a gente toca o baixo na Misona. Tem também o C com sétima, e o Mi menor, agora desse jeito que a gente está mais acostumado. Vamos lá então, o refrão vai ficar assim. Estambul, pinta um barco à vela, branco navegando, é tanto céu e mar num beijo azul. Entre as nuvens vem surgindo um lindo avião, rosa e grenar, tudo em volta, colorindo com suas luzes a piscar, basta imaginar, e ele está partindo, sereno e lindo, e se a gente quiser, ele vai pousar. O dedilhado aqui é o mesmo, e eu dividi as steps por partes para ficar mais fácil de treinar. A primeira e a segunda parte são assim, ó. Depois a gente repete essas duas partes, e na sequência tem a terceira, que é desse jeito aqui, aí vem a quarta parte, e pra fechar o refrão a quinta parte. O detalhe aqui é que a gente toca o dedilhado padrão uma vez no Dó com baixo em Ré, e depois uma para baixo, assim ó. Agora é só juntar as partes para tocar o refrão. Depois do refrão a gente vai repetir tudo o que eu já ensinei, tem a introdução de novo, aí tem a segunda parte que é idêntica à primeira, só muda a letra, e o resto da música também é igual. Aí no final a gente fica repetindo a sequência de acordes da primeira parte, ou seja, agora é só treinar. pra isso você vai voltar no começo do vídeo e acompanhar a música tocando junto comigo. E pra assistir mais videoaulas e aprender mais músicas é só entrar no Cifra Club. Qualquer dúvida, deixa um comentário aqui. Beleza? Valeu, e até a próxima. Se o guinho de tinta caia em um pedacinho azul do papel, num instante imagina uma linda gaivota voar no céu. Vai voando, contornando a imensa curva... Tchau.